para falar sobre agricultura de precisão. Esse registro, essas informações, o Frederico Olive fez lá durante a AgriShow em Ribeirão Preto. Vamos lá, agricultura sustentável com Frederico Olive e Davi. Verge é uma empresa canadense, está se estabelecendo aqui no Brasil como um dos maiores provedores de solução para os clientes, para os consumidores e para os produtores rurais. Ela vai oferecer uma plataforma de serviço para que o produtor rural consiga obter a melhor planejamento de rotas para a sua propriedade. Uma redução de custos, principalmente na parte de equipamentos, consumo de combustível, economia de insumos, economia total da propriedade, trazendo um resultado muito melhor para o consumidor, para o produtor rural. Por isso, eu acho que a gente cria maior capilaridade no campo para que utilizem o produto, igual a de utilizar o produto. Acho que assim a gente leva mais tecnologia para campo, que gera mais produtividade, melhor performance, menor custo operacional e, de alguma forma, a Macampe ganha com isso junto com vocês. É assim, leva a solução tecnologia integrada através do Operation Center, AnSol e Verde, tipo assim, onde o cliente vê a tecnologia num único lugar. E aí, automaticamente, nós vamos vender mais produtos e serviços desse jeito. A união dos esforços de grandes empresas que vai trazer para o produtor e para todo o universo da agricultura brasileira um outro patamar de serviço, um outro patamar de qualidade de produto e produtividade. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá.